Você já ouviu falar sobre as cadernetas agroecológicas? Em 2019 e 2020, o projeto intitulado Caderneta Agroecológica Construindo a Autonomia Econômica das Agricultoras Agroecológicas em Viçosa, Minas Gerais, atuou junto a 25 mulheres de comunidades rurais com o objetivo de analisar a contribuição do trabalho dessas agricultoras e artesãs na geração de renda e na segurança alimentar e nutricional das suas famílias. Mas antes de apresentar esses resultados, vamos explicar como essa tecnologia social funciona e qual a sua origem. A Caderneta Agroecológica é um instrumento político-pedagógico criado pelo CTA-ZM em parceria com o Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas, com o objetivo de monitorar e assim dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas agricultoras. Atualmente, ela é utilizada por centenas de mulheres nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Essa expansão aconteceu através da atuação do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, o GT Mulheres da ANA, articulado em rede com diversas organizações e grupos parceiros. A caderneta é composta por quatro colunas coloridas, com espaço, onde as mulheres anotam durante o ano tudo o que consomem, vendem, trocam e doam. É muito importante que tudo seja anotado e, para não esquecer de nada, o recomendado é que a agricultora deixa a caderneta em um lugar acessível, sempre à vista. Há em todas as colunas um espaço para colocar o valor monetário de cada item. Mesmo que não sejam vendidos, ter os preços de tudo ajuda a saber o quanto a família deixou de gastar, por exemplo. E esse é um ponto importante da caderneta. O acompanhamento cuidadoso faz com que as mulheres consigam visualizar todo o trabalho que realizam nos seus quintais produtivos, na confecção de artesanato e até nos serviços domésticos. E assim, elas conseguem perceber e mostrar para a família o quanto contribuem para a renda e a economia familiar. Para utilizar as cadernetas agroecológicas, as mulheres participam de uma sensibilização que vai além do debate sobre questões econômicas. A formação incentiva que elas se fortaleçam, discutam questões relacionadas à desigualdade de gênero e à necessidade de uma divisão mais justa do trabalho doméstico e de cuidados e ainda que participem ativamente de espaços de tomadas de decisão nas suas propriedades e nos seus territórios. Agricultoras, técnicas e pesquisadoras envolvidas no processo participam dos momentos de sensibilização e capacitação para, em seguida, começar de fato o preenchimento das cadernetas. As agricultoras devem ser acompanhadas pelas técnicas e tem também o papel de motivá-las a anotar tudo. A assessoria técnica é ainda responsável pela coleta e sistematização dos dados das cadernetas. Além da aplicação, envio dos questionários de caracterização socioeconômica que ajudam a traçar o perfil das agricultoras. Os mapas da sociobiodiversidade e da divisão sexual do trabalho também fazem parte da metodologia. Através dos desenhos feitos pelas agricultoras, há uma reflexão sobre o espaço de atuação da mulher e do homem na propriedade e sobre as atividades que cada um realiza durante o dia. E com o acompanhamento direto das 13 mulheres vicosenses nesse projeto, foi possível constatar que todas contribuem para a economia com serviços agrícolas e não agrícolas. Elas são essenciais para garantir o acesso da família a alimentos, bens de consumo e serviços e vivenciam uma sobrecarga de trabalho por se desdobrarem em diversas frentes de atuação dentro e fora de casa. E todas têm um papel central na economia e na sustentabilidade da vida. A análise final dos dados também demonstrou que o trabalho dessas agricultoras e artesãs garante sim renda e segurança alimentar e nutricional para as famílias. Além disso, os dados mostraram que a produção das agricultoras conta com mais de 135 produtos diferentes que são utilizados principalmente para a venda e para o alto consumo. Os resultados levam em conta a participação de 13 mulheres, na maioria negras, que vivem nas comunidades Córrego dos Nobres, Pau de Cedro e Buiaié, uma comunidade remanescente quilombola. Reforçando o alinhamento do projeto com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente em relação à Fome Zero, a agricultura sustentável e a igualdade de gênero. Enfim, o projeto mostrou a necessidade de investir na produção e nas atividades realizadas pelas mulheres com políticas públicas que considerem a contribuição das agricultoras para a economia e para a produção de alimentos saudáveis. A pesquisa foi realizada pela Universidade Federal de Viçosa e contou com a parceria do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o CTA-ZM, da EMATER Minas Gerais e de outras organizações. O projeto foi financiado por meio da chamada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Ministério do Desenvolvimento Social nº 36-2018 na modalidade de replicação de tecnologia social.